E a gente atende a pedidos de WhatsApp também, cá, recebi seu pedido, beijo, viu? Uma cliente super querida da casa, ela falou, Carol, eu comprei aquela sainha de paeteia na loja, maravilhosa, inclusive. Usou no casamento, mandou foto pra nós, arrasou, ficou belíssima. Ela falou, agora eu queria usar ela como tá se usando, né? Eu vou numa festinha mais tipo final do dia pra noite, uma baladinha, eu vou ficar mais um tempo em pé, não tô afim de botar um saltão. Então, eu não sei se você vai com tênis, uma rasteira, mas aqui eu quis montar um look bem verão mesmo, com a rasteirinha no pé. E aí, pra desconstruir esse glamour da saia, né? Eu recebi seu áudio, falei, mas gente, eu não quero chegar lá parecendo como no casamento. Então, eu entendi a ideia e quis montar aqui e mostrar pra vocês, e também que tem, às vezes, mais gente aí que tá com essa dúvida, né? Ó, mulherada, vamos pôr o brilho pra jogo aí. Olha que linda que ficou com a t-shirt. Confesso pra vocês que eu amei essa proposta, ó. Ficou um look descolado, moderno, jovem, né? Mas o paetê trouxe aí um glamour pra ele e arrasei, achei linda essa escolha.